Alô Zopa Rádio, Deus da Vida e todos os pacetes Hoje eu vou cair na farra, pega a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça e eu agarradinho no salão Hoje eu vou cair na farra, pega a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça e eu agarradinho no salão Hoje eu só quero animação, parceria do forró, o rei do piseirão Hoje eu só quero animação, o povo tá pedindo tocar e o forró Chamegano vem, chamegano vem, eu vou cair na farra noiteira que eu venho bem Chamegano vem, chamegano vem, eu vou cair na farra noiteira que eu venho bem Chamegano vem, chamegano vem, eu vou cair na farra noiteira que eu venho bem Chamegano vem, chamegano vem, vou cair na farra no forró, o rei do piseirão Eu vou cair na farra, isso é parceria, vamos lá Hoje eu vou cair na farra, pega a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça e eu agarradinho no salão Hoje eu vou cair na farra, pega a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça e eu agarradinho no salão Hoje eu só quero animação, parceria do forró, o rei do piseirão Hoje eu só quero animação, o povo tá pedindo tocar e o forró Chamegano vem, chamegano vem, eu vou cair na farra noiteira que eu venho bem Chamegano vem, chamegano vem, eu vou cair na farra noiteira que eu venho bem Chamegano vem, chamegano vem, eu vou cair na farra noiteira que eu venho bem Isso é parceria, seu Daniel, o safado tá chegando aí Forró no interior, eu gosto é do calor, tem gente pra todo lado, o salão só tá lotado Forró no interior, eu gosto é do calor, tem gente pra todo lado, o salão só tá lotado Quando pega na cintura, vai mexendo gostosinho, a galera vai dançando só nesse pinicadinho Se liga em linha, se liga em linha, a galera vai dançando, vai dançando no agarradinho Se liga em linha, se liga em linha, puxa o forró do safoneiro que o forró só presta assim Se liga em linha, se liga em linha, a galera vai dançando, vai dançando no agarradinho Se liga em linha, se liga em linha, puxa o forró do safoneiro que o forró só presta assim E o forró só presta assim, a lomba e a câmera show, é nóis, é nóis Forró no interior, eu gosto é do calor, tem gente pra todo lado, o salão só dá lotado Forró no interior, eu gosto é do calor, tem gente pra todo lado, o salão só dá lotado Um pega na cintura, vai mexendo gostosinho, a galera vai dançando só nesse pinicadinho Se ligue-lhe, se ligue-lhe, a galera vai dançando só nesse pinicadinho Se ligue-lhe, se ligue-lhe, a galera vai dançando só nesse pinicadinho Se ligue-lhe, se ligue-lhe, a galera vai dançando só nesse pinicadinho Se ligue-lhe, se ligue-lhe, o forró só presta assim E essa vai pra galera da rádio União FM Perfume cheiroso, a mulherada diz, mas que velho e gostoso Só anda na moda, que perfume cheiroso A mulherada diz, mas que velho e gostoso Cheirosozinho, sozinho bonitinho Então respeita o véinho É, pa, cê já chega do seu volume de sétimo Perfume cheiroso, a mulherada diz, mas que velho e gostoso Só anda na moda, que perfume cheiroso, a mulherada diz, mas que velho e gostoso Óleo velhinho, óleo velhinho, óleo velhinho, óleo velhinho, óleo velhinho, óleo velhinho Cheirou o zinco doci bonitinho, então respeita o velhinho Cheirou o zinco doci bonitinho, então respeita o velhinho Cheirou o zinco doci bonitinho, então respeita o velhinho Então respeita o velhinho Cheirou o zinco doci bonitinho, então respeita o velhinho Cheirou o zinco doci bonitinho, então respeita o velhinho Cheirou o zinco doci bonitinho, então respeita o velhinho Eita porra de lascar, eu não chamo igual com as menina Até o dia clarear, diz que um teco não forrozão Tá na suadeira sem parar, o piseiro é quente e arrochado Que faz a galera balançar, quem tá dentro quer sair Quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro Eita porra de lascar, eu não chamo igual com as menina Até o dia clarear, diz que um teco não forrozão Tá na suadeira sem parar, o piseiro é quente e arrochado Que faz a galera balançar, quem tá dentro quer sair Quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Isso é parceria Quem tá dentro quer sair Quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Alô Marzinho do Peixe Tamo junto, tamo junto Fui o forró e encontrei uma pequena menina Falando que dançava sem parar Eu sou com um, sou com dois, sou com três Agora é minha vez, com ela dança Você vê que eu sou igual ele Que dança primeiro e vai logo se sentar Tá enganado, eu só penso forrozeiro Você vai dançar comigo até o dia glariar Vem bregar Menino forrozeiro, vem bregar Dança porró, vem bregar Dança comigo, carinha noiteira Da o dia glariar Vem bregar Menino forrozeiro, vem bregar Dança porró, vem bregar Dança comigo, carinha noiteira Da o dia glariar Alô Marzinho do Peixe Alô Marzinho do Peixe Ela chegou, ela chegou Olha o passinho dela Eita Magabeira Em nome de CTAs Produções Magabeira Show O homem da mídia Isso aqui é parceria Polo 7 Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto com o boteco Toma uma ouvindo voz e violão E o nome dele é Chiquinho Péclas Torcendo a percussão Saneando gravações Se for pra namorar Não tem parceira de par Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toca o santa nejo Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É por café escuro e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto com o boteco Toma uma ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada toca o santa nejo Tudo e da balada Mas esse é o nosso batidão É parceira do boteco Chegando no seu volume Se for pra namorar Não tem parceira de par Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toca o santa nejo Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É por café escuro e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto com o boteco Toma uma ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada gosta do tubo Tudo e da balada Mas esse é o nosso batidão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto com o boteco Toma uma ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada gosta do tubo Tudo e da balada Mas esse é o nosso batidão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto com o boteco Toma uma ouvindo voz e violão Toma uma ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada gosta do tubo Tudo e da balada Mas esse é o nosso batidão Bora para o nosso batidão Bora para o nosso batidão Isso aqui é a parceira e a estouradinha da região Vamos sete Forrozinho, forrozinho Vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho Tô ligado até o fim Forrozinho, forrozinho Vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho Tô ligado até o fim Forrozinho, forrozinho Parceria tá fazendo uma docinha do verão Vai girando e vai girando e vai dançando até o chão Vou moendo, eu vou moendo e eu vou botando é pra moer Aqui nesse forró Só vai dar Forrozinho, forrozinho Vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho Tô ligado até o fim Forrozinho, forrozinho Vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho Tô ligado até o fim E o nome dele é Chico Teclas Luciano Percursa Uou! Forrozinho, forrozinho Vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho Tô ligado até o fim Forrozinho, forrozinho Vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho Tô ligado até o fim Parceria tá fazendo uma docinha do verão Vai girando e vai girando e vai dançando até o chão Vou moendo, eu vou moendo e eu vou botando é pra moer Aqui nesse forró, só vai dar Forrozinho, forrozinho Vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho Tô ligado até o fim Forrozinho, forrozinho Vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho Tô ligado até o fim Mas quando eu vou, peço a puta pra focar É desse jeito, é desse jeito Isso é parceirinho Mas quando eu vou, peço a puta pra tocar E a galera não para de dançar Esse forró que é a gente da multidão Vem balançando lá no meio Salão Mas quando eu vou, peço a puta pra tocar E a galera não para de dançar Esse forró que é a gente da multidão Vem balançando lá no meio Salão no par, no par, no par, no par, no par, não Vem balançando lá no meio Salão no par, no par, no par, no par, não Vem balançando com o Roi Safadão No par, no par, no par, no par, não Vem balançando lá no meio Salão no par, no par, no par, no par, não Vem balançando com o Roi Safadão A luz do especial O bar, o bar, o Marcelo Música 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 E essa vai embora do meu parceiro, Magabeira Show O homem que não toma cerveja, só toma 51, falou Magabeira Show Eu vou sair com a galera, hoje agora eu sou mais um, eu sou dator de 51 Eu vou sair com a galera, hoje agora eu sou mais um, eu sou dator de 51 Hoje eu vou sair e eu vou barriar, eu vou beijar na boca, eu quero é namorar Eu vou tomar cerveja, cachaça com limão, eu tô de tempo inteiro, beba até cair no chão Aí meu tesão, tiã, meu mozão, você é minha vida, dona do meu coração Aí meu tesão, tiã, meu mozão, você é minha vida, dona do meu coração Eu vou sair com a galera, hoje agora eu sou mais um, eu sou dator de 51 Eu vou sair com a galera, hoje agora eu sou mais um, eu sou dator de 51 Hoje eu vou sair e eu vou barriar, eu vou beijar na boca, eu quero é namorar Eu vou tomar cerveja, cachaça com limão, eu tô de tempo inteiro, beba até cair no chão Aí meu tesão, tiã, meu mozão, você é minha vida, dona do meu coração Aí meu tesão, tiã, meu mozão, você é minha vida, dona do meu coração Eita coisa louca, é parceria, é parceria, é rumo e sete Que mulher maravilhosa, ela é linda demais O seu jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem E vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto na vaquejada, e porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu, e canto pra você também Ela mudou no meu cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Uh, 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 uh Que mulher maravilhosa, ela é linda demais O seu jeitinho de princesa, sua beleza só de paz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem E vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto na vaquejada, porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu, e canto pra você também Ela mudou no meu cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Oh 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 Quando eu era criança, ia pra vaquejar O meu pai sempre disse, a profissão é arriscada Depois de adulto, virei grande em vaqueiro Sou o maior campeão do Nordeste brasileiro Quando eu era criança, ia pra vaquejar O meu pai sempre disse, a profissão é arriscada Depois de adulto, virei grande em vaqueiro Sou o maior campeão do Nordeste brasileiro Mas não tem jeito não, não tem jeito não Eu nasci vaqueiro e muda, eu não mudo não Não tem jeito não, não tem jeito não Eu gosto de vaquejada, essa é minha profissão Não tem jeito não, não tem jeito não Eu nasci vaqueiro e muda, eu não mudo não Não tem jeito não, não tem jeito não Eu gosto de vaquejada, essa é minha profissão Quando eu era criança, ia pra vaquejar O meu pai sempre disse, a profissão é arriscada Depois de adulto, virei grande em vaqueiro Sou o maior campeão do Nordeste brasileiro Quando eu era criança, ia pra vaquejar O meu pai sempre disse, a profissão é arriscada Depois de adulto, virei grande em vaqueiro Sou o maior campeão do Nordeste brasileiro Mas não tem jeito não, não tem jeito não Eu nasci vaqueiro e muda, eu não mudo não Não tem jeito não, não tem jeito não Eu gosto de vaquejada, essa é minha profissão Mas não tem jeito não, não tem jeito não Eu nasci vaqueiro e muda, eu não mudo não Eu nasci vaqueiro e muda, eu não mudo não Não tem jeito não, não tem jeito não Eu gosto de vaquejada, essa é minha profissão Olha o swing, ela pega da parceria do forró A loção especial do empresário, o senhor Amadeus e dona Elba Hoje eu vou fazer galera sacudir Poeira levanta até o sol raiar Hoje eu só quero é animação É show, é notação, que faz você dançar Hoje eu só quero é curtição Parceria do forró, o rei do piseirão E falo dessa dança, eu quero ver você dançar Rebola, rebola, rebola até o sol raiar E falo dessa dança, eu quero ver você pra mim Rebola, rebola, rebola e vem dançar gostosa sim Hoje eu quero ver galera sacudir Poeira levanta até o sol raiar Hoje eu só quero é animação É show, é notação, que faz você dançar Hoje eu só quero é curtição Parceria do forró, o rei do piseirão E falo dessa dança, eu quero ver você dançar Rebola, rebola, rebola até o sol raiar E falo dessa dança, eu quero ver você pra mim Rebola, rebola e vem dançar gostosa sim Ele tá para jantar, isso é possível Tchau, tchau